Poucos clubes têm a honra de exibir uma galeria como essa. E quantos podem ser campeões em estádios que levam o nome de seus maiores ídolos? Se não for no Milton Santos, pode ser no Mané Garrincha. Isso sim, é uma coisa que só pode acontecer com o Botafogo. Das pernas tortas, um anjo. Com a estrela no peito, um mito. Foi um sal do Botafogo e do nacional. Esse não tem os maiores do mundo. Garrincha. E o estádio, construído na capital federal nos anos de 1970, em 83, passou a se chamar Mané Garrincha. Lá, o Botafogo fez 14 jogos. Beberto Bonito! Entre oficiais e amistosos, 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas e o velho estádio, virou arena de copa. Mas não deixou de ser Mané. E aqui dentro, a partir das 9h30 da noite, o Botafogo pode incluir mais uma taça em sua galeria. Ah, é de Série B, não vale nada. Para quem enfrentou 7 meses de segundona, vale. E vale muito. Não é diferente para o título. Não deveríamos estar na Série B. Já que estamos, nós temos a republicação da vitória. Comemorar e nunca mais voltar. Deixa essa história de ir e voltar, só nos dribles do Mané.